Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Momento Fundo Imobiliário aqui no Pobre Show, onde você aprende tudo sobre fundos imobiliários de um jeito simples, fácil e didático para você começar a investir com pouco dinheiro. Primeiro, você começa a comprar imóveis com valor baixo e diversifica a sua carteira. Inclusive, a gente vai explorar muito sobre isso. E mais, você ainda pode ganhar cotas de fundos imobiliários. Ou seja, no Pobre Show, você sempre ganha. Hoje eu vou falar para vocês de fundos imobiliários de papel, que é representativo. Só para vocês terem uma ideia, dentro do IFIX, que é o índice de fundo imobiliário, 37% correspondem a fundos imobiliários de papel. E por isso que ele é relevante e por isso que também tem muita dúvida. Porque a gente já viu fundo imobiliário de tijolo. A gente viu aqui fundos que investem em shoppings, em galpões, em escritórios. Ou seja, é algo palpável, algo tangível, algo que a gente consegue ver. As pessoas se reúnem e compram shoppings. E eu consigo passar na frente do shopping, eu consigo ver o shopping. Agora, fundo imobiliário de papel, aí já surge dúvidas. Onde que ele investe? Ele investe em papel e papel tem valor? É isso que eu vou mostrar para vocês, de um jeito muito simples. Então, bora comigo aqui. Começando, preparei uma apresentação legal aqui para vocês. Porque eu já dou aula há algum tempo e eu acho que fica muito didático trazer aqui para a realidade, mostrando para vocês de uma forma prática. Então, para começar, a gente fala das características de um fundo imobiliário de papel. E o primeiro é, investem e crie. Certificado de Recebíveis Imobiliários. E aí gera uma dúvida. Só que você vai tirar todas as suas dúvidas agora, porque eu vou literalmente desenhar para vocês o que é um CRI. Vem comigo. Nós temos aqui uma incorporadora. O que a incorporadora faz? Ela, juntamente com a construtora, ali se constrói o prédio. E a incorporadora vai fazer a venda desses imóveis. Então, vamos lá. Construiu um prédio. Esse prédio aqui tem 10 andares. Então, aqui, 1, 2. São 10 andares aqui neste prédio. Cada apartamento, cada andar tem um apartamento que custa 1 milhão de reais para facilitar o cálculo. 1 milhão de reais. 10 apartamentos, 1 milhão de reais. A incorporadora começa a vender cada apartamento. Vai vender esse apartamento aqui? Só que é fácil vender o apartamento? Não. Tem várias negociações diferentes. Então, ele vende, esse aqui, por exemplo, ele vai pagar 100 mil à vista e vai parcelar o restante em 20 vezes. Então, imagina. A incorporadora está vendendo apartamento por apartamento, mas de um jeito totalmente diferente. Vamos supor que ele conseguiu vender os 10 imóveis. Só que o que vai acontecer? Ele vai receber 12 milhões por esse imóvel. Só que vai receber em 20 anos. Então, imagina a incorporadora. Está aqui. Fizeram a construção do prédio. Esse prédio tem 10 andares. Venderam todos por 12 milhões. Só que irá receber em 20 anos. Então, esse é o primeiro passo. E aí, o que essa incorporadora pensa? Ela tem 12 milhões a receber em 20 anos. Ela fala, caramba, eu queria receber isso agora. Porque se eu recebo isso agora, eu já faço a construção de outro imóvel, já vendo, e eu vou rodando esse dinheiro. Se eu ficar com esse dinheiro parado em 20 anos, eu vou travar minha operação. Será que alguém antecipa para mim? Aí entra a segunda personalidade importante dentro de um CRI, que é a securitizadora. Então, a gente vai conhecer a securitizadora. O que a securitizadora faz? Ela faz uma proposta para a incorporadora. Ela faz, ó, você tem 12 milhões para receber em 20 anos. Eu te dou 8 milhões e não se fala mais nisso. Eu te dou 8 milhões agora, incorporadora. E aí, eu fico com o direito de receber esses 12 milhões em 20 anos. Parece um bom negócio? Parece. Para a incorporadora, é bom, porque ela já pega esses 8 milhões agora e já começa a construir um outro prédio para vender. Então, para a incorporadora, é bom. Para a securitizadora, é bom, porque ela pagou 8 e vai receber 12 milhões de reais, certo? Então, a securitizadora, ela antecipa o valor e ganha em cima disso. Ela vai ficar com o direito de receber. Olha o nome CRI aparecendo. CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliário, que é um direito de receber, ok? Então, a gente parou aqui, ó. A securitizadora, ela pagou 8 milhões pelo direito de receber 12 milhões. Estamos bem aqui. Vou apagar aqui para a gente entender. Agora, a securitizadora, ela pagou 8 milhões e ela vai receber 12 milhões em 20 anos, certo? 20 anos, ok. Ela fala o seguinte, ela vai ao mercado e fala investidores. Eu tenho um negócio muito legal para vocês. Eu tenho aqui um contrato, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliários, que eu vou receber 12 milhões em 20 anos e eu paguei 8 milhões. Olha que negocião que eu fiz. Vocês querem participar disso? Aí entra a terceira pessoa importante, que são os investidores. Eles acham, caramba, que interessante isso. Pô, risco baixo, porque tem uns imóveis por trás, como o lastro. Tem ali a receber 4 milhões a mais, né? Porque pagou 8, vai receber 12. Achei interessante. A securitizadora, tá bom, legal. Já que você achou interessante, eu vou te dar uma taxa bacana para você entrar nesse investimento comigo, porque você vai me ajudar a pagar esses 8 milhões de reais. Eu vou te dar uma taxa de CDI, CDI mais 2% ao ano. CDI mais 2% ao ano para você entrar comigo. Para o investidor é bom? Vamos ver. Então, vamos pegar o CDI. Ele está pagando, então você coloca um CDB, ele está pagando 100% do CDI. Um CDB é normal, um CDB é normal. O que dá, vamos colocar aqui, em torno de 10% ao ano. Esses valores aqui é só para você ter uma noção. Já o CRI, ele vai pagar quanto? 100% do CDI mais 2% ao ano. Então, não é sim 2% do CDI, mas sim 12%, mais do que isso até se a gente colocar juros compostos. Então, olha só, eu tenho duas opções. Como investidor, eu posso aplicar num CDB que vai me pagar 10% ao ano, ou eu posso ir para o CRI, que é, inclusive, isento de imposto de renda e recebo 12% ao ano. Então, esse CRI, o que é o CRI? Dentro dele, vai ter muitos direitos a receber. Então, quando você investe um fundo mulhário de papel, você está investindo nesse direito de receber. E para isso, você vai ganhar uma taxa melhor do que o mercado paga. Ficou claro isso? Coloque nos comentários se ficou claro o que eu acho importante, para a gente desvendar o que é esse tal de CRI. Dito isso, esse fundo mulhário, ele pode ter outros tipos de rendimento. Pode ser inflação, pode ser CDI. E eu vou mostrar para vocês, dentro de um fundo, para vocês entenderem na prática como funciona. Vamos lá. Antes de entrar nos fundos, eu vou explicar aqui quais são as características. Como eu falei, eles focam em ativos financeiros que representam dívidas ou recebíveis. Então, é direito a receber. As cotas são negociadas em Bolsa. Então, você pode comprar por R$10 um fundo imobiliário, ou seja, o direito de receber, conseguindo um CDI mais uma taxa. E os rendimentos são atrelados a índices de inflação ou taxa de juros, ok? Qual que é a importância disso? Primeiro, ajuda muito na diversificação do portfólio, porque com R$10 você consegue comprar um ativo, com R$100 você consegue colocar em 3, 4 tipos de fundos imobiliários. Ele desempenha um papel vital no mercado financeiro, porque é uma forma muito fácil e ágil de você entrar no setor imobiliário, que foi sempre um setor muito caro. A liquidez e transparência os torna atraente. Você consegue ver quais são os ativos dentro de cada fundo imobiliário. Eu vou mostrar para vocês. E em períodos de incerteza econômica, inflação alta, juros altos, ele costuma se dar bem. Porque ele te paga uma taxa alta e costuma pagar mais do que o CDI. Você consegue ganhar dividendos, igual eu estava pagando, 12, 13, 14% ao ano isento de imposto de renda, só dos aluguéis. Então, ele para alguns momentos da economia se torna extremamente importante. Benefícios de se investir em papel. Já falei. Diversificação da carteira. Você consegue aplicar em vários ativos. Imagina que você fosse comprar um imóvel físico. Ia sair muito caro. R$100 mil, R$200 mil, R$500 mil, R$1 milhão. Aqui, com R$100 mil, você faz a festa. Você compra muitos tipos de fundo imobiliário. Rendimentos regulares, ou seja, todo mês você tem um rendimento. Apesar da lei falar em rendimento trimestral, os fundos pagam mensal. Baixa volatilidade, se a gente comparar com ações, ele oscila bem menos e tem muita liquidez. Para você conseguir vender essa cota, é muito rápido. Você vai na bolsa e você vende a sua cota. Caso você tenha um imóvel, a gente sabe que é muito burocrático para conseguir vender este imóvel. E, por fim, como que a gente escolhe um bom fundo imobiliário? A gente tem que olhar o histórico e desempenho do fundo. É importante saber se ele performa já há muito tempo, se ele está indo bem nos cenários anteriores. Porque, por mais que o passado não represente o que vai ser no futuro, a gente consegue ver como que este fundo agiu em momentos de oscilação. Segundo, qualidade do portfólio de investimentos. Dentro do fundo, os ativos são bons? Os credores são bons? Eles têm bom histórico de pagamento? É importante saber disso. Taxa de administração, para saber se está muito caro, se está barato, se faz sentido você estar pagando essa taxa. E, por fim, a qualidade da gestão. Quem é o gestor por trás deste fundo? Agora vamos para a prática. Vou mostrar aqui um fundo imobiliário para vocês. Eu vou falar aqui do maior fundo imobiliário da bolsa e número de cotistas. Só para vocês terem uma ideia, esse fundo aqui tem mais de um milhão de cotistas pessoa física. É mais que Petrobras, é mais que Vale, é mais que Bradesco, é mais que Itaú. É muita gente investindo aqui, mais de um milhão. Porque ele custa barato, R$10,45 cada cota. Ou seja, você com pouco dinheiro consegue fazer esse investimento. Ele está pagando um rendimento de 11,60% ao ano de forma mensal. Então, todo mês você vai receber uma porcentagem que é isento de imposto de renda. Ele é um fundo que está com PVP. A gente já explicou um pouco sobre isso. Mas é, o preço está mais caro que o valor patrimonial. Então, tem momentos melhores para entrar nesse fundo. Não está no melhor momento para comprar este fundo agora. O ideal é que esteja com PVP com 1 ou abaixo de 1. Liquidez diária, quase R$10 milhões por dia. Então, eu falei, é muito fácil você querer vender. Eu tenho 100 cotas. Você vende muito fácil isso. E a variação nos últimos 12 meses foi de R$11,67. Ali, um pouquinho acima do CDI. A gente consegue ver todo o histórico dele. E o que a gente tem que ver aqui no fundo? Ele tem um relatório gerencial. E lembra que eu falei? A gente tem que olhar a qualidade do gestor. Qual é o histórico da XP? A gente tem que olhar a qualidade dos ativos. Então, você consegue descer aqui e ver todos os ativos do fundo. Olha só. Vamos descer aqui. Está aqui. Então, olha como ele é diversificado. A maior porcentagem de um ativo é de 3,15%. E aí, tem ativos da CSN, do Açaí, da Prevent Senior, da Coca-Cola. Então, você consegue ver todos aqui e quantos está pagando. Qual é a taxa que ele costuma pagar? Vou mostrar para vocês. Dentro deste fundo aqui, olha só. A taxa média que ele está pagando é CDI mais 2,64 neste momento. Lembra que eu falei? É CDI mais uma taxa. Ou seja, ele paga mais do que um CDB, mais que os investimentos tradicionais. Você tende a buscar um retorno maior. A média dele está hoje IPCA mais 8,81%. Se a gente olhar, um Tesouro Direto está pagando IPCA mais 6. Aqui, porque você corre mais risco do que aplicar no governo, você está ganhando IPCA mais 8. É um exemplo disso. Então, esse tipo de investimento, você tem vários ativos a receber, várias dívidas a receber. E por isso, você ganha um retorno em cima disso mensal. Olha só quantos. Tem muito ativo aqui dentro. Você consegue ver característica por característica. Vou mostrar aqui. Esse que eu falei da Coca-Cola está pagando IPCA mais 5,5%. Por quê? O risco é baixo, baixíssimo. Agora, vamos pegar um com risco maior. Por exemplo, o da MRV. O MRV tem um risco maior. Está pagando IPCA mais 9,87%. Então, vai mesclando para buscar um retorno maior. Desde ativos mais conservadores, até ativos mais arrojados. E monta a carteira em cima disso. Certo? Então, é o seguinte. Tentei trazer de um jeito um pouco mais simples. Porque parece complexo, mas a gente entendendo dia a dia. Acho que o mais importante aqui nessa conversa é a gente saber o que é um CRA. E que é esse certificado de recebíveis imobiliários. E aí sim, a gente vai conseguir aplicar nesse tipo de investimento. Agora, eu quero saber se você quer ganhar cotas de fundos imobiliários do MXRF11. Por quê? Porque eu vou entregar 100 cotas deste fundo hoje. 100 cotas. Então, você vai poder ganhar até 100 cotas deste fundo. 100 cotas. Vamos pegar aqui. 100 cotas a R$10,45, que é o valor atual. Estou pegando aqui a HP. Nós estamos falando de R$1045, que eu vou colocar aqui para vocês poderem ganhar. Certo? Então, faz o seguinte. Você gostou do vídeo? Se inscreve no canal. Compartilha com todo mundo esse vídeo. Olha como é fácil investir em fundos imobiliários de papel. Você compra facilmente na Bolsa de Valores. Você pode usar qualquer aplicativo. Inclusive, eu vou trazer um vídeo só mostrando como faz essa operação dentro do Nubank, dentro do Banco Inter, do C6 e por aí vai. Eu vou mostrar que tem como diversificar a carteira de um jeito fácil, rápido e olhando para o longo prazo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho